O que é o João Geraldo? João Geraldo, atleta que subiu ao lugar 189 em séniores no ranking mundial em ténis de mesa, fez uma pausa para férias e visitou a sua terra natal para rever familiares e amigos. O jovem mirandelense inicia-se com apenas 6 anos em ténis de mesa no CTM Mirandela, onde teve um percurso irrepreensível e hoje com 18 anos representa o SPVGG Hantenau da 2ª Divisão Alemã. A competição não permite grandes pausas e o atleta aproveita para treinar com antigos colegas no pavilhão do CTM e a entrevista exclusiva ao Canal N de Mirandela e Mensageiro de Bragança falou do campeonato alemão, das expectativas para a próxima época, da surpresa da não convocatória para o Mundial no Japão e ainda o desejo de integrar o europeu em Lisboa, ainda em 2014. Estamos em Mirandela, no pavilhão do CTM, este pavilhão diz tu ente. Sim, foi aqui que comecei a atividade, não foi exatamente neste pavilhão, quando comecei as instalações eram nos Bombeiros Voluntários de Mirandela e depois mudaram-se para aqui e foi aqui que também comecei a jogar na 1ª Divisão Nacional, muitas vitórias, muitas derrotas e foi aqui que iniciei a vida no tênis de mesa. Em Agosto de 2013 mudaste para a Alemanha, correu como estava previsto? No início não correu muito bem, era difícil, era adaptação também, mas acabei a liga em grande, nos últimos 8 jogos que fiz perdi um jogo, ganhei 7 e acabei por fazer um bom score. No entanto, nos torneios fiz sempre bons resultados e superei as minhas expectativas relativamente ao nível internacional. Próxima época? Na próxima época, em princípio mudo de clube, mas vou continuar no mesmo centro de estágio, no TTF Liber Oxenhausen e acho que isso é o mais importante, é continuar no mesmo centro de estágio para o meu treino ser do melhor. A importância do patrocinador é elevada? Sim, eu agora tenho o patrocínio da Donique, é a marca que me patrocina, é uma marca de tênis de mesa e são eles que pagam as minhas despesas todas nesse centro de estágio. Surpreendeu-te o facto de não ter sido convocado para o Mundial no Japão para finais de Abril? De certa forma surpreendeu porque eu sinto que sou um dos 5 melhores jogadores do Portugal e que a nível internacional tenham feito bons resultados, mas no campeonato nacional não correu da melhor maneira, perdi numa ronda ainda muito inicial e depois no final a Federação optou por levar outros jogadores que também compreendem a decisão deles, porque de facto um jogador tem de mostrar o nível nacional também que merece. Passado uma semana ou duas eu fiz um bom resultado no Open da Alemanha e no Open de Espanha, mas já era tarde demais e acabei por não ser convocado. Relativamente ao europeu em setembro, há expectativas? Antes de mais gostava de ser convocado. Se for, penso que a equipa pode chegar longe, pode conseguir ganhar perfeitamente o europeu, independentemente de jogar ou de não jogar. Temos três bons jogadores, o Marcos, o João e o Tiago, que estão no top 50 mundial. O Marcos que é o número 12 e que recentemente ganhou o top 12 da Taça da Europa. O Tiago no Open da Alemanha foi medalha de bronze. Isso demonstra que temos uma grande equipa e que podemos ganhar a qualquer um, principalmente à equipa alemã, que é a mais forte. O Tiago no Open da Alemanha foi medalha de bronze.